Se o colégio, se eles estão de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém. Por que que eles não fazem a PEC da vergonha na cara? Senador tem que sabatinar, senador é responsável se ele deixa passar crime de responsabilidade. A PEC da vergonha na cara no Brasil ia ser muito mais útil. Com o fim do primeiro turno das eleições, a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional volta aos trabalhos com o projeto de lei que concede anistia aos presos do 8 de janeiro. Essa retomada das atividades legislativas marca o andamento de propostas que ficaram suspensas durante o período eleitoral. O projeto na CCJ, cujo relator é o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, também pretende tirar as investigações do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Além disso, os deputados federais da oposição já se mobilizam para tocar mais uma pauta-bomba envolvendo o Judiciário, a PEC que limita as decisões tomadas individualmente por ministros do STF. O texto, já aprovado pelo Senado, foi pautado para ser analisado ainda hoje na CCJ. O que vocês veem nisso aí? Eu acho que o telefone já deve ter começado a tocar. O telefone dos deputados já deve ter começado a tocar e vai começar a tocar com aquelas lembranças. Oi, fulano, tudo bem? Então, sabe aquele processo que você tem aqui? E é sobre isso, ele pode começar a andar se você, a depender do teu posicionamento. É muito perigoso a maneira como o Brasil, ele se desenha politicamente, porque o parlamentar que deveria ter a autonomia para fazer isso, que está acontecendo na CCJ, ele não tem essa autonomia. Isso daqui, gente, a chance disso aqui passar, ela é mínima. Ela é mínima porque basta um telefonema de um ministro para que isso aqui acabe. Não, e outra, para que adianta essa PEC dessa monocrática? Se eles estão de mão dada, ninguém só está a mão de ninguém. Todos. Por que eles não fazem a PEC da vergonha na cara? Senador tem que sabatinar, senador é responsável se ele deixa passar crime de responsabilidade. A PEC da vergonha na cara no Brasil ia ser muito mais útil. Semana passada nós estávamos falando justamente disso. Ou colocaram a PEC da Anistia, a PEC não, o projeto da Anistia junto com essa PEC, para eles poderem negociar com o Supremo. Não duvido, não duvido que seja uma negociação. Na semana passada nós estávamos falando sobre PEC porque, por exemplo, tem uma PEC de abuso de autoridade que está aí também tramitando lá, circulando lá, claro, quando eles vão trabalhar. Porque vale lembrar que estava tudo parado em decorrência das eleições municipais, então estava tudo parado, mas eles estavam recebendo integralmente, normalmente. Mas o ponto é, essas PECs geralmente chovem no molhado, ou seja, a gente já sabe que não pode ter abuso de autoridade. A gente já tem isso previsto dentro da nossa Constituição, o mesmo se aplica para esse caso da Anistia. Não tem como pessoas, sem nenhum poder coercitivo nas mãos, fazer um golpe de Estado. Então não tem nem crime que se concorre dessa perspectiva de golpe de Estado. Você pode falar que teve vandalismo e aí ponir de acordo com a ação, porque aí sim você tem a justa pena. Então eles criam uma série de pendurincar. Pendurincar, você está fanhosa hoje. Uma ação hoje está terrível. E primeiro que isso é para passar para o eleitor essa sensação de que eles estão trabalhando, de que ele não abandonou o eleitorado, de que eles estão fazendo alguma coisa, querendo mostrar o serviço. Eles estão correndo parado. Exato, eles estão correndo parado. Correndo sem sair do lugar, aquela correria para não sair do lugar. Não é argumento. É, para fingir e não passar para o eleitorado, a ideia é de que o eleitorado está sozinho, mas na prática o eleitorado está sozinho. E aí a minha pergunta final, que eu sempre faço, tudo bem, passou a PEC, passou por todos os processos, a gente conseguiu instituir a PEC dentro da, né, colocar ali esse agregado dentro da nossa Constituição. Aí a minha pergunta é a seguinte, quem garante que o STF vai respeitar o Congresso? É, porque vai ser a docentésima primeira emenda à Constituição, hein? Pois é. Docentésima primeira. Ele não pode dizer que ela é inconstitucional? A Constituição tem mais emenda que artigo. É mudar alguma coisa para não tocar na estrutura. Pô, eu, sinceramente, eu não quero ser melhor que nenhum deputado. E esse negócio, tirar, tirar do Alexandre de Moraes os inquéritos, como é que tirar? Isso tem que tirar o Alexandre de Moraes, ele está cometendo um crime de responsabilidade, não existe. Vai tirar uma coisa ilegal para pôr onde? Você vai pegar a apreensão de cocaína para pôr debaixo de qual nariz? Olha, e detalhe, Pavinato, mesmo a retirada do Alexandre de Moraes não muda nada porque não afeta a estrutura. quer afetar a estrutura, acaba com o foro prerrogativo de funções, o foro privilegiado. Primeira coisa, tem que acabar com essa palhaçada. Segunda, acaba com a função recursal do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, acaba com a questão de qualquer partideco insignificante e medíocre judicializar as decisões que são tomadas no Legislativo porque está atrasando. Uma não decisão do Legislativo é uma decisão e deveria ser vinculado única e exclusivamente à Comissão de Constituição e Justiça. Se porventura houver algo que é inconstitucional, é dado o direito, mas com o dever do Supremo de apenas dizer assim, não é constitucional, volta para o Legislativo e o Legislativo tem que tomar uma decisão. Isso já existe. Pois é, só não é aplicado. Isso já existe. Mas aí que está o detalhe, mas as duas pedras que mobilizam toda essa porcaria, a primeira delas é o foro prerrogativo de função. Por quê? Porque coloca os deputados e senadores fazendo acontecer daquilo que o Caio falou aqui. Vai dar um telefonema, se lembra daquele processo? Se lembra daquele problema? Ou seja, isso não é um sistema de peso e contrapeso. É um sistema de negociação entre autoridades que estão utilizando os instrumentos do poder. E o segundo, com todo respeito, não pode um Supremo Tribunal Federal estar decidindo sobre a porcaria do aborto, sobre o que quer que seja. Ou seja, a função deles é dizer o seguinte, as decisões que foram tomadas são constitucionais ou são inconstitucionais? Se são constitucionais, está resolvido o problema aqui. Se são inconstitucionais, volta para o Legislativo. O problema é que até os ministros que compõem a corte são inconstitucionais. É, esse é o problema. Não tem notável saber jurídico, é um ministro inconstitucional. E para virar, enquanto a Câmara coloca holofote sobre essa PEC da decisão monocrática e a questão da anistia, todo mundo esqueceu de falar do quê? Do impeachment que está parado no Senado. É verdade. E a obstrução geral é restrita? Onde vai a obstrução? Exatamente. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Pélego, manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro, é o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.